Então, para essa receita, vamos precisar de 2 xícaras de leite morno, não pode ser leite quente, tá pessoal? 1 pacotinho de 10 gramas de fermento para pão, agora é só misturar, já vou estar acrescentando 6 colheres de açúcar. Fermento bem dissolvido, venho com 3 colheres de margarina e 1 ovo. Vou estar adicionando 1 pitada de sal. Agora, gente, eu venho com a farinha de trigo adicionando aos poucos. Vou terminar de acrescentar a farinha de trigo. Eu comecei, pessoal, colocando 5 xícaras de farinha de trigo. Então, gente, eu vou misturar agora com uma colher e vamos ver se vai precisar de mais farinha de trigo. Lembrando que o tamanho da minha xícara é de 200 ml. É muito importante ir acrescentando a farinha aos poucos para o pão não ficar pesado. Ainda está mole, então eu vou estar colocando mais 1 xícara de farinha de trigo. Vou estar misturando agora essa massa com as mãos. Então, vamos lá. A massa ainda, ela está bem pegajosa. Só que, pessoal, não vou acrescentar mais farinha de trigo. Vou estar levando para crescer. E depois que ela crescer, se ainda precisar, aí eu acrescento mais farinha de trigo. Olha, às vezes, depois que cresce, nem precisa adicionar mais farinha, tá? Então, é por isso que eu vou estar fazendo isso agora. Vou adicionar um pouquinho de farinha aqui por cima, só para não grudar no pano. E vou estar cobrindo e levando para crescer por uma horinha. A massa cresceu super bem, pessoal. Agora, eu vou estar colocando na bancada para estar sovando. Olha que massa bonita, fica, gente. Bem macia. Então, eu vou sovar ela para tirar todo o ar dessa massa. Fica muito macia, gente. É uma massa perfeita. Sova aí, gente, de 5 a 10 minutinhos, tá? Pessoal, vocês perceberam que depois que essa massa cresceu, não precisou acrescentar mais farinha de trigo? Depois que ela cresce, geralmente não precisa. Então, a minha não precisou acrescentar mais farinha de trigo, já não gruda mais. Sovei bem essa massa. Agora, gente, eu vou estar cortando o tamanho que eu quero. Vou fazer tamanho pequeno, mas quem preferir pode estar fazendo pão grande. Depois de ter cortado, pessoal, o tamanho que eu queria, vou fazer mini pães. Então, eu coloquei aqui de novo. Vou fazendo um por um, abrindo um por um. Enquanto isso, eu vou deixar tampado, tá? Então, eu vou pegar uma aqui. Eu vou tampar esses. Então, vamos lá, pessoal, fazer o formatinho do pão. Já deixei aberto a massa. Polvilha um pouco, gente, de farinha de trigo na bancada. E agora, ó, é só vir enrolando. Olha que bonitinho fica, pessoal. E assim eu vou fazer o final. Então, eu vou fazer com todos. Então, pessoal, rendeu essa forma. E mais essa. Agora, eu vou deixar crescer novamente. Até dobrar de tamanho. Olha que lindo esses pãozinhos ficaram. Então, agora, eu já liguei o forno. Já tá pré-aquecendo. Aqui eu tenho uma gema de ovo. Com um pouco de leite. Agora, eu vou estar levando para assar até ficar bem douradinho. Lá o tempo varia muito de forno para forno. Uns 35 a 40 minutinhos. E assim que estiver pronto, eu volto para mostrar o resultado. Olha que lindo ficou esses pãozinhos, gente. Então, pessoal, agora eu vou pegar um aqui para a gente conferir como ele ficou. E assim que eu vou pegar um aqui para a gente conferir como ele ficou. E assim que eu vou pegar um aqui. Viram só, pessoal? Que massa, fofinha, fica. Que pão perfeito. Gente, olha como ele cresceu super bem. Rende muito pãozinho desse. A outra forma ainda está assando. E, pessoal, façam aí também que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse resultado. Façam esses pãozinhos maravilhosos para o café da tarde, o café da manhã. E se vocês fizerem, deixem no comentário falando o que vocês acharam. Se vocês gostaram dessa receita, deixe o seu like, compartilha e se inscreva no meu canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!